Vamos decorar pote de vidro com tinta renda e molde da Eliane Tanelli. Você pode adquirir esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins. Eu vou deixar os contatos da Eliane Tanelli aqui na descrição do vídeo. E você vai fazer muita arte diferenciada com esses moldes. Deixa aí seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Em breve tem mais novidades. Um forte abraço! Tchau, tchau!